Agora sim, a votação da resolução em si. Aqui que eles a favor da resolução AES 10L25, por favor votem. Aqui eles contra e as abstenções. Está sendo feita a votação de AES 10L25. Chamada de proteção dos civis e cumprimento de obrigações jurídicas e humanitárias. Agora sim, gente, nós estamos tendo a votação da resolução em si. É a resolução proposta pela Jordânia e pelos países árabes, que é uma resolução focada nas questões humanitárias, pedindo aí uma pausa humanitária. Vocês estão acompanhando o placar comigo, eu já consigo ver que os Estados Unidos votou contra, o Paraguai votou contra, a Áustria votou contra, vamos procurar o Brasil. Pronto, já saiu o resultado. Estou aqui perguntando para o meu time para não fazer um anúncio errado no ar. Resolução aprovada, time? Lorival Santana. Sim, aprovada e o Brasil votou a favor. Aprovada a resolução, portanto, o Brasil vota a favor. Então, vamos dividir as coisas aqui para vocês, para todo mundo entender direitinho. A ONU, a Assembleia Geral da ONU, acaba de aprovar a resolução proposta pela Jordânia e pelos países árabes, que faz um pedido por ajuda humanitária na faixa de Gaza, apela por um cessar-fogo. É uma resolução bastante pró-Palestina. A emenda que havia sido proposta pelo Canadá e que pediu uma condenação direta do Hamas foi negada. E aí